Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Estamos de volta e com mais uma aula de registro de imóveis. Estamos caminhando a reta final do nosso módulo de registro de imóveis e nos aproximando da nossa prova. Lembrando, meus queridos, assista novamente essas aulas de registro de imóveis. Por quê? Nós temos 45 questões na nossa prova de primeira fase relacionadas a registro, certo? As demais questões, nós temos mais diversas questões relacionadas a direito civil. E essas normas de direito civil geralmente estão ligadas ao registro também. Fala sobre casamento, se fala sobre propriedade, sobre loteamento, sobre parcelamento do solo. Então, professor, eu estou sem tempo, eu não sei o que fazer. Eu queria uma dica do professor. O que eu faço agora, nesse momento, porque eu não vou conseguir assistir todas as aulas, professor? Então, faça o seguinte, tente assistir todas as aulas e fazer a leitura de todos os artigos que nós indicamos para vocês, todas as normas. Se você não tiver tempo mesmo, se você não conseguir de nenhuma forma, faça, assista novamente essas aulas de registro de imóveis e faça a leitura da lei 6015-8935-9492. Tranquilo? Essas três normas podem salvar a sua vida e essas aulas de registro, as aulas de RTD do meu amigo Nauricam, certo? As aulas de registro civil do professor Lucas e as aulas de registro de imóveis que eu estou passando para vocês aqui. Tudo bem? Tente assistir todas as aulas. Mas se você não tiver jeito mesmo, professor, eu não consigo assistir todas as aulas. Vá nas aulas de registro de imóveis. Por quê? Porque são 45 questões, certo? E dessas 45 questões, a maioria delas estão relacionadas ao registro de imóveis. Tranquilo? Aula sobre averbação e cancelamento. Muito legal essa aula. Vamos lá. O artigo 246 diz o seguinte. Além dos casos expressamente indicados no item 2 do artigo 167, lembra? Isso, as averbações serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro. Meus queridos, em razão desta previsão do artigo 246, é que a doutrina diz que a averbação é meramente exemplificativa. Porque outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro, podem ser objeto de averbação. E não somente aquelas previstas no artigo 167, inciso 2. Tranquilo? E o registro, professor? Nós já aprendemos. O registro, ele é taxativo, mas ele não é exaustivo. O registro lá do artigo 167, 1. Por que não é exaustivo, professor? Porque nós temos a possibilidade de que em outra lei, que em outras leis, tragam previsões de registro, certo? Porque pode ter a criação de direito real, que é somente por lei. Direito obrigacional pelas partes podem criar, mas direito real somente por lei. Então, uma outra lei, por exemplo, a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel foi criada por uma outra lei. E aí nós tivemos lá o registro da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Tranquilo? Beleza, então. A verbação, meramente exemplificativa, por causa da parte final, em razão da parte final do artigo 246. Registro taxativo, mas não exaustivo. Porque taxativo tem que estar previsto em lei, mas não exaustivo. Porque outras leis podem criar, e não somente a lei 6015. Tranquilo? Esta subrogação que traz o artigo 246 aqui pode ser tanto a subrogação legal, a subrogação de direito, lá do artigo 346 do Código Civil, quanto a subrogação convencional. Tranquilo? Que é uma forma... O que é a subrogação? Você lembra da aula nossa de obrigações? Subrogação é uma forma de transferência da obrigação. Ou seja, se transfere a um novo credor direitos, ações, privilégios, garantias, certo? Em relação ao primitivo devedor desta dívida. Tranquilo? Beleza, então? Então, pode ser que todas essas subrogações podem ser objeto de averbação. A doutrina critica esse artigo que fala que não haveria necessidade. Porque se outras ocorrências, de qualquer modo, alterem o registro, não haveria necessidade de colocar essa subrogação. Mas pode cair na sua prova, então, fique aí registrado que pode ser uma averbação em relação à subrogação legal e também à subrogação convencional. Tranquilo? O parágrafo primeiro diz o seguinte. As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso 2 do artigo 167 serão feitas a requerimento dos interessados com firma reconhecida, instruído com documento dos interessados com firma reconhecida e instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. Professor, o que é esse item 4 e item 5? O item 4 e item 5 do 167.2 é o seguinte. Mudança de denominação, numeração de prédios, edificação, reconstrução, demolição, desmembramento e loteamento de imóveis. E o item 5 é a alteração do nome por casamento. A lei diz ainda por desquite, mas nós sabemos que hoje é o divórcio, ou ainda é de outras circunstâncias que de qualquer modo tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. Então, para que ocorra essas averbações, a necessidade de requerimento do interessado com firma reconhecida, instruído com documento do interessado com firma reconhecida e instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. E o artigo, ainda o parágrafo, continua dizendo o seguinte, que a alteração do nome, em relação à alteração do nome, aqui, só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do registro civil. Então, não adianta apresentar o RG, não adianta apresentar o CPF. Deve-se apresentar, para fins de averbação da alteração do nome, uma certidão atualizada do registro civil das pessoas naturais. Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. O parágrafo segundo e o parágrafo terceiro, quero fazer a leitura dos dois conjuntamente para vocês, porque eles têm relação. Diz o seguinte, tratando-se de terra indígena, com demarcação homologada, a União promoverá o registro da terra em seu nome. Tranquilo? Tudo beleza. Constatada durante o processo demarcatório a existência de domínio privado nos limites da terra indígena, há essa possibilidade, a União requererá ao oficial de registro a averbação na respectiva matrícula dessa circunstância. Esses dois parágrafos, meus queridos, eles estão aqui porque, em regra, não há necessidade de se fazer registro e averbação de bens públicos. Por quê? Principalmente esse bem público está previsto na Constituição. O artigo 231, nós vimos lá na nossa aula de Direito Constitucional, você lembra, que você já assistiu no comecinho do nosso curso, que nós temos lá um item específico sobre os direitos dos índios, sobre as terras indígenas. Eu falei bastante sobre isso aqui, sobre esta questão das terras indígenas. O artigo 231, em seus parágrafos, diz lá, de forma expressa, que a posse destes imóveis pertence aos indígenas. A posse pertence aos indígenas. Direito inalienável e direito imprescritível. Então, a União, meus queridos, ela não tem a posse desse imóvel. A posse é de uso exclusivo, essas riquezas são de uso exclusivo dos índios, nos termos do artigo 131, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas e por que esse registro e essa averbação, então, professor? Este registro e essa averbação é para a proteção dos imóveis de domínio privado nos limites desta terra indígena. Por isso, a necessidade deste registro e também desta averbação. Beleza? Inclusive, o parágrafo 4º dá um puxão de orelha no registrador. Diz o seguinte, ó. As providências que se referem ao parágrafo 2º e 3º, o registro e a averbação ali que eu falei para vocês, deverão ser efetivados pelo cartório no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento, tal, 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 sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Olha, então vamos fazer esse registro no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do oficial de registro. Tranquilo? O artigo 247 diz que averbar-se-á também na matrícula a declaração de indisponibilidade de bens. A doutrina também critica, fala, mas você já falou no artigo anterior que qualquer circunstância que modifique o registro será objeto de averbação, não haveria necessidade de se dizer que se faz averbação dessa indisponibilidade. Indisponibilidade é uma forma especial de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade de bens em razão desta indisponibilidade, que é objeto de averbação, mas não haveria necessidade deste artigo. O artigo 248 diz que o cancelamento efetuar-se-á mediante averbação assinada pelo oficial, seu substituto legal, o escrevente autorizado e declarará o motivo, bem como o título em virtude do qual foi feito. Também um artigo desnecessário, mas fica aí a leitura, lembrando somente que deve-se explicar o motivo do cancelamento e o título. Qual foi o motivo? Pagamento. Qual foi o título? Termo de quitação. Qual foi o motivo? E aí sempre deve constar nesse cancelamento aqui, em relação da averbação por cancelamento, ao motivo e o título em virtude do qual foi feito este cancelamento. O artigo 249 também diz que o cancelamento poderá ser total ou parcial, certo? E pode se referir a qualquer dos atos do registro. Aqui há uma crítica da doutrina, porque há possibilidade também de averbação do cancelamento de uma averbação, certo? Se nós temos uma averbação, porque aqui só fala em registro, né? O cancelamento será total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Deveria ser qualquer dos atos do registro e também averbação, porque o cancelamento de uma averbação se dá por outra averbação. Tranquilo? Beleza, então. O artigo 250 fala do cancelamento, primeiro em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado e aqui muito cuidado, porque eu já vi cair em prova que é a questão da justiça do trabalho. Meus queridos, a justiça do trabalho, ela pode apreciar matérias relacionadas ao registro imobiliário, mas ela não tem competência e atribuição para determinar o cancelamento de registro. Cancelamento de registro é a atribuição da justiça estadual, porque é subsidiário. Se você procurar lá no artigo 114 da Constituição, você não vai encontrar como atribuição, como competência da justiça do trabalho, determinar o cancelamento de registro imobiliário. Então, isso é a atribuição da justiça comum estadual. Tranquilo? É mais uma hipótese de cancelamento a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, sempre com firmas reconhecidas. Lembra que eu falei para vocês? Aqui o artigo fala firma reconhecida por tabelião. Minha gente, se é firma reconhecida, é somente por tabelião, porque o artigo 6º e o artigo 7º da Lei 8.935 dá atribuição exclusiva para o tabelião de notas o ato de reconhecimento de firma. Então, não haveria necessidade de colocar reconhecimento de firma por tabelião. Mas fica aí a crítica ao artigo, mas se cobraram na sua prova, você diga que é reconhecimento de firma por tabelião. Tranquilo? Isso aqui é pleonasmo. Mas vamos lá. Requerimento do interessado instruído com documento. E aí, uma novidade. Não é bem novidade, nós até já estudamos isso aqui, que diz o seguinte. Requerimento da fazenda pública instruído com certidão de conclusão de processo administrativo que declarou na forma da lei a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária. E a reversão do imóvel ao patrimônio público. Isso aqui, meus queridos, é uma certidão de processo administrativo? É farcear esse cancelamento que quando há reversão do imóvel, a pessoa não cumpriu os requisitos estipulados no título de domínio, nessa concessão de direito real de uso de imóvel rural. A pessoa não cumpriu os requisitos, digamos que ela alienou o imóvel no prazo de 5 anos e isso era proibido no título. Aí nós teremos o cancelamento e a reversão do imóvel ao patrimônio público. E essa reversão é feita em procedimento administrativo. Não há necessidade de decisão judicial, tranquilo? Por isso aqui, esse inciso quarto traz expressamente que essa certidão de conclusão desse processo administrativo, que declara esta rescisão e esta reversão, será objeto de averbação. E aí nós teremos o cancelamento desse registro anterior, tranquilo? O cancelamento da hipoteca só pode ser feito, vamos lá. A vista de autorização expressa ou quitação otorgada pelo credor e seu sucessor em instrumento público ou particular, tranquilo, em razão de procedimento administrativo ou contencioso no qual o credor tenha sido intimado, beleza, na conformidade da legislação referente a cédulas hipotecárias. Muito cuidado, meus queridos, porque aqui nós temos também, e se você estuda pelo professor Walter Senna e Viva, ele ainda diz do prazo de 20 anos, aquele cancelamento da hipoteca, do prazo que eu falei para vocês, que não é 20 anos, o prazo ele é 30 anos. E, neste caso, meus queridos, aquele cancelamento após os 30 anos, aquele ônus, não há necessidade de averbação por iniciativa do oficial, há necessidade de requerimento para que haja este cancelamento, tem razão do decorrer do prazo de 30 anos, beleza? Professor, e as cédulas? As cédulas, meus queridos, devem obedecer o seguinte, o devedor, ele obtém o cancelamento desde que ele apresente o título, porque se ele apresentou o título, presume-se que ele pagou, que ele pagou o credor e o credor, em troca do pagamento, entregou o título, entregou a cédula para o devedor. Então, a simples apresentação do título da cédula pode gerar, para o requerimento, o cancelamento desta hipoteca, tranquilo? No sistema financeiro de habitação, há necessidade da apresentação de um documento chamado carta de arrematação, certo? Então, essa carta de arrematação no sistema financeiro de habitação é um documento hábil para o cancelamento do registro anterior e também para a abertura de um novo registro. Então, carta de arrematação, cancela o anterior e abre um novo registro no sistema financeiro de habitação, por requerimento do sistema financeiro de habitação, no registro de imóveis, tranquilo? O artigo 252, que é muito legal, certo? Uma norma que já há muitos anos, há mais de 100 anos, que prevalece no nosso ordenamento jurídico, que diz o seguinte, o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Então, há necessidade de cancelamento do registro. Se você ingressa com uma ação de anulação do título, enquanto não se cancelar o registro, ele produz todos os seus efeitos legais, tranquilo? O artigo 253 tem uma pegadinha que eu já vi cair em prova e você não vai cair nela. Diz o seguinte, o terceiro prejudicado, ao terceiro prejudicado, é lícito, em juízo, em juízo, fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento do seu registro. Terceiro prejudicado não basta apresentação de documento, não basta apresentação de título, de quitação, de requerimento. Terceiro prejudicado, para fazer extinção de ônus reais e para promover cancelamento de registro, a necessidade de decisão judicial. Por isso que o artigo diz o quê? E muitas vezes na prova ele tira o em juízo. E diz lá, o terceiro prejudicado é lícito fazer prova da extinção de ônus. Não, prova em juízo, tranquilo? O artigo 254, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, diz lá o seguinte, se cancelado o registro, subsistirem o título e os direitos dele decorrente, poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeitos a partir da nova data. Isso aqui por quê, meus queridos? Se você faz, nós temos uma ordem, um encadeamento dos registros. Se você cancela o último registro, é óbvio que este registro anterior vai subsistir. Esse título anterior, esses direitos que decorrem desse título anterior, ele vai subsistir. E é isso que diz o artigo 254. Tranquilo? Que daí o credor poderá promover um novo registro, certo? Ainda que cancelado esse último, mas aí só produzirá efeitos a partir desta nova data. Ou seja, não retroage naquela data, naquele registro anterior, a partir do novo registro, a partir da nova data. Tranquilo? O artigo 255, nós já estudamos, quando nós estudamos lá o parcelamento do solo, que diz o seguinte, ó. Além dos casos previstos nessa lei, a inscrição de incorporação do loteamento só será cancelada a requerimento do incorporador ou loteador, lembra? Ou seja, enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de transação averbada. Ou mediante o consentimento de todos os compromissários ou todos os sessionários. Nós já estudamos isso lá na nossa aula sobre parcelamento e aqui faltou um item. Qual que é? Você lembra? Falta aqui a autorização de quem? Do município. Claro. Então, além da autorização de todas as pessoas que participaram, ou seja, não vendeu nada. Então, há necessidade de autorização do município. Vendeu um imóvel, há necessidade da autorização deste comprador, deste compromissário comprador ou deste sessionário. Tranquilo? Beleza, então. O artigo 256 fala uma regra sobre cancelamento de servidão, certo? Diz lá que o cancelamento da servidão quando o prédio dominante, e aqui é só você saber a diferença de prédio dominante e prédio serviente. Prédio serviente é aquele que vai sofrer a restrição. Prédio dominante é aquele que se utiliza da servidão. Então, se o prédio dominante estiver hipotecado, ainda assim só poderá haver o cancelamento da servidão por aquiescência do credor. Beleza? O dono do prédio serviente terá, nos termos da lei, direito a cancelar a servidão. Meus queridos, a doutrina critica esse artigo. Eu falei que esse artigo é desnecessário. É claro, nos termos da lei, lógico que o serviente poderá cancelar a sua servidão. Se nós tivermos previsão legal para cancelamento da servidão, há possibilidade de cancelamento. Não haveria necessidade desse artigo 257. Tranquilo? Mais dois artigos para a gente encerrar a nossa aula. Vamos lá. O foreiro poderá, nos termos da lei, averbar a renúncia a seu direito sem dependência do consentimento do senhorio direto. Tranquilo? Então, não há necessidade de anuência de consentimento do senhorio direto para que o foreiro, para que o enfiteuta, lembra que são sinônimos, que ele possa averbar a renúncia do seu direito. Tranquilo? E o último, o último artigo diz o seguinte, que o cancelamento não poderá ser feito em virtude de sentença sujeita a recurso. Ou seja, cancelamento depende de trânsito em julgado. Não há possibilidade de cancelamento em razão de decisão sujeita a recurso. Beleza, meus queridos? Voltamos daqui a pouquinho com mais uma aula do nosso módulo de registro de imóveis. Espero você. Até daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto